Eleitores do candidato Jair Bolsonaro fazem uma vigília em frente ao Hospital Albert Einstein, onde o político está internado. A transferência de Bolsonaro da Santa Casa de Juiz de Fora para o Centro Médico da capital paulista foi decidida pela família após médicos avaliarem o estado de saúde dele como estável. Durante o dia inteiro, houve concentração de apoiadores do candidato do PSL em frente ao hospital. Bolsonaro foi gravemente ferido por uma facada na quinta-feira durante um comício eleitoral em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Segundo um boletim médico divulgado no início da tarde desta sexta, ele está consciente e em boas condições clínicas.